Olá, seja muito bem-vindo para a parte 12 do livro A Chave Mestra Alcance a Vida Extraordinária que Você Deseja. Aqui está a parte 12. No quarto parágrafo, você encontrará a seguinte frase. Você deve ter, primeiro, conhecimento do seu poder, segundo, coragem para ousar, terceiro, fé para realizar. Se você se concentrar nos pensamentos, se der a eles toda a sua atenção, encontrará um mundo de significados em cada frase e atrairá para si outros pensamentos que estejam em sintonia com aqueles primeiros e logo compreenderá plenamente o significado do conhecimento vital em que se concentra. O conhecimento não se aplica sozinho. Nós, como indivíduos, devemos aplicá-los e a aplicação consiste em fertilizar o pensamento com o propósito de vida. O tempo e os pensamentos que a maioria das pessoas desperdiça em um esforço despropositado poderiam fazer maravilhas se devidamente direcionados, tendo um objetivo especial em vista. Para tanto, é necessário concentrar sua força mental em um pensamento específico e mantê-la lá, eliminando, assim, todos os outros pensamentos. Se você já olhou através do visor de uma câmera, sabe que quando o objeto não está em foco, a imagem fica indistinta e possivelmente borrada, mas quando o foco apropriado é ajustado, a imagem fica nítida e distinta. Isso ilustra o poder da concentração. Se você não se concentrar no objeto que tem em vista, só terá um esboço vago, indefinido, nebuloso, indistinto e borrado do seu ideal. E os resultados serão correspondentes à sua imagem mental. Não existe um propósito na vida que não possa ser realizado por meio do entendimento científico do poder criativo do pensamento. Esse poder de pensar é comum a todos. O ser humano é porque pensa. O poder humano de pensar é infinito. Consequentemente, seu poder criativo é ilimitado. Sabemos que o pensamento consiste em construir para nós aquilo em que pensamos e em trazer mais para perto, embora tenhamos dificuldade de eliminar o medo, a ansiedade ou o desânimo. Todas essas coisas que constituem uma força poderosa do pensamento e que continuam empurrando para longe o que desejamos. E então, geralmente, damos um passo para frente e dois para trás. A única maneira de evitarmos andar para trás é continuarmos andando para frente. Vigilância constante é o preço do sucesso. Existem três passos e cada um deles é absolutamente essencial. Você deve ter, primeiro, conhecimento do seu poder. Segundo, coragem para ousar. Terceiro, fé para realizar. Tendo isso como base, você poderá construir um negócio ideal, uma casa ideal, amigos ideais e um ambiente ideal. Você não tem limitação de custo ou material. O pensamento é onipotente e tem o poder de sacar do banco infinito matéria-prima para tudo o que precisar. Portanto, recursos infinitos estão a seu dispor. Mas seu ideal deve ser preciso, definido, claro. Ter um ideal hoje, outro amanhã e outro na semana seguinte, significa desperdício de energia e nenhuma realização. Você conseguirá apenas uma combinação insignificante e caótica de material desperdiçado. Infelizmente, esse é o resultado que muitos obtêm e a causa é evidente. Se um escultor começar a trabalhar com um pedaço de mármore e um cinzel e mudar seu ideal a cada 15 minutos, o que se pode esperar como resultado? E por que você deveria esperar um resultado diferente ao modelar a substância melhor e mais plástica de todas, a única substância real? O resultado dessa indecisão e do pensamento negativo geralmente é a perda de riqueza material. A suposta independência conquistada com muitos anos de trabalho duro e esforço acaba de repente. Então, descobre-se que o dinheiro e os bens não significam independência de maneira alguma. Muito pelo contrário. A única independência se encontra na aplicação prática do conhecimento do poder criativo do pensamento. Mas você só terá acesso a esse método de aplicação prática depois que tiver aprendido que o único poder real que você pode ter é o poder de adaptar seus princípios imutáveis e divinos. Você não pode mudar o infinito, mas pode entender as leis naturais. A recompensa por esse entendimento é uma compreensão consciente da sua capacidade de adaptar suas faculdades mentais ao pensamento universal que é onipresente. Sua capacidade de cooperar com essa onipotência indicará o grau de sucesso que você alcançará. O poder do pensamento tem muitas falsificações que são mais ou menos fascinantes, mas seus resultados são prejudiciais em vez de proveitosos. É claro que medo, preocupação e todos os pensamentos negativos geram frutos parecidos com eles mesmos. Aqueles que cultivarem pensamentos desse tipo inevitavelmente o colheram que plantaram. Mais uma vez, há os caçadores de fenômenos paranormais que se empanturram com as chamadas provas e demonstrações obtidas em sessões de materialização. Eles abrem suas portas mentais e mergulham nas correntes mais perigosas do mundo psíquico. Eles parecem não entender que é a capacidade de se tornarem negativos, receptivos e passivos e, portanto, de perderem toda a sua energia vital que os permite atrair essas formas de pensamento vibratório. Há ainda os adoradores hindus que veem no fenômeno da materialização realizado pelos chamados adeptos uma fonte de poder, esquecendo-se ou jamais se dando conta de que assim que a vontade é retirada, as formas secam e as forças vibratórias de que são feitos se esvaem. A telepatia ou transferência de pensamento já recebeu bastante atenção, mas como exige um estado mental negativo por parte do receptor, a prática é nociva. É possível enviar um pensamento com a intenção de ver ou ouvir, mas ele trará uma punição juntamente com a inversão do princípio envolvido. Em muitos casos, o hipnotismo é certamente perigoso, tanto para o hipnotizado quanto para o hipnotizador. Ninguém familiarizado com as leis que regem o mundo mental cogitaria tentar dominar a vontade alheia, porque ao fazê-lo estaria gradualmente, mas com certeza, abrindo mão do seu próprio poder. Todas essas perversões representam uma satisfação temporária e para alguns uma enorme fascinação. Porém, há um fascínio infinitamente maior no verdadeiro entendimento do mundo do poder interior. Um poder que aumenta conforme é usado, que é permanente, não fugaz, que não se é um poderoso remédio para corrigir os erros do passado ou os resultados do pensamento equivocado, mas também um potente profilático que nos protege de toda forma e tipo de perigo. E, por fim, é uma força criativa real que podemos usar para construir novas condições e novos ambientes. A lei é que o pensamento estabelecerá uma correlação com o seu objeto e materializará no mundo objetivo o correspondente à coisa pensada ou gerada no mundo mental. Então, percebemos a absoluta necessidade de enxergar que cada pensamento tem em si a semente da verdade, a qual a lei do crescimento manifesta no bem, porque o bem por si só é capaz de conferir qualquer poder permanente. O princípio que dá ao pensamento o poder dinâmico de estabelecer uma correlação com o seu objeto e, portanto, de controlar toda experiência adversa humana é a lei da atração, que é o outro nome do amor. É um princípio eterno e fundamental, inerente a todas as coisas, em todo sistema de filosofia, em toda religião e em toda ciência. Não há como escapar da lei do amor. É o sentimento que transmite energia ao pensamento. Sentimento é desejo e desejo é amor. O pensamento impregnado de amor torna-se invencível. Vemos essa verdade enfatizada sempre que o poder do pensamento é compreendido. A mente universal não é só a inteligência, mas também a substância. E essa substância é a força de atração que une os elétrons pela lei da atração para que formem átomos. Os átomos, por sua vez, são unidos pela mesma lei e formam moléculas. As moléculas assumem formas objetivas e, então, vemos que a lei do amor é a força criativa por trás de toda a manifestação. Não apenas dos átomos, mas também dos mundos, do universo, de tudo que a imaginação pode formar com uma ideia. É a ação dessa maravilhosa lei da atração que fez com que as pessoas, em todas as épocas e em todos os períodos, acreditassem que devia haver algum ser de forma humana que atendesse a todos os seus pedidos e desejos e manipulasse eventos para que servissem às suas necessidades. É a combinação de pensamento e amor que constitui a força irresistível chamada de lei da atração. Todas as leis naturais são irresistíveis. A lei da gravidade ou a lei da eletricidade ou qualquer outra lei funciona com exatidão matemática. Não há variação. Apenas o canal de distribuição pode ser imperfeito. Se uma ponte cai, não atribuímos a queda a qualquer variação da lei da gravidade. Se uma luz falha, não concluímos que as leis que regem a eletricidade não são confiáveis. E se a lei da atração parece ser demonstrada de forma imperfeita por uma pessoa inexperiente ou desinformada, não podemos concluir que a maior e mais infalível lei da qual depende todo o sistema de criação foi suspensa. Devemos, então, concluir que é necessário um pouco mais de conhecimento sobre a lei, pelo mesmo motivo que faz com que nem sempre se chegue rápida e facilmente a solução correta de um problema difícil de matemática. As coisas são criadas no mundo mental ou espiritual antes de surgirem em uma ação ou acontecimento do mundo exterior. Pelo simples processo de controle das forças de nosso pensamento hoje, ajudamos a criar acontecimentos que surgirão em nossas vidas no futuro, talvez amanhã mesmo. O desejo educado é o meio mais poderoso de colocar em ação a lei da atração. O ser humano é constituído de um jeito que deve primeiro criar as ferramentas ou suplementos que lhe deem o poder de pensar. A mente não é capaz de compreender totalmente uma nova ideia, até que as células vibratórias do cérebro tenham sido preparadas para receber essa ideia. Isso explica porque é tão difícil para nós recebermos ou apreciarmos uma ideia totalmente nova. não temos célula cerebral capaz de recebê-la, portanto, somos incrédulos, não acreditamos nessa ideia. Por isso, se você não estiver familiarizado com a onipotência da lei da atração e com o método científico que permite colocar essa lei em ação, ou se não conhecer as possibilidades ilimitadas que essa lei coloca à disposição daqueles capazes de tirar vantagem dos recursos oferecidos por ela, comece agora a criar as células cerebrais necessárias para que seja capaz de compreender os poderes ilimitados que podem ser seus por meio da colaboração com a lei natural. Isso é alcançado com concentração ou atenção. A intenção controla a atenção. O poder vem no repouso. É pela concentração que os pensamentos profundos, as palavras sábias e todas as forças de alta potencialidade são alcançadas. É no silêncio que você entra em contato com o poder onipotente da mente subconsciente da qual emana todo poder. Aquele que deseja sabedoria, poder ou sucesso perpétuo de qualquer tipo encontrará essas coisas apenas dentro de si. A isso chamamos revelação. Os equivocados podem concluir que o silêncio é muito simples e fácil de ser obtido. Mas devemos lembrar que somente no silêncio absoluto é possível entrar em contato com a divindade. É preciso conhecer a lei imutável e se abrir para os canais que permitem que a prática persistente e a concentração levem à perfeição. Esta semana vá para o seu ambiente usual e estende-se na mesma cadeira, na mesma posição de sempre. Relaxe, solte-se, tanto física quanto mentalmente. Faça isso sempre, nunca tente fazer um trabalho mental sob pressão. Perceba que não há músculos ou nervos tensos, que você está totalmente confortável. Agora, realize a sua união com a onipotência. Entre em contato com esse poder, alcance um entendimento profundo e vital, apreciação e compreensão do fato de que sua capacidade de pensar é a sua capacidade de agir sobre a mente universal, de fazê-la se manifestar. Compreenda que ela atenderá toda e qualquer exigência que você tenha exatamente a mesma capacidade e potencial que qualquer indivíduo já teve ou terá, porque cada pessoa não passa de uma expressão ou manifestação do uno. Todas são partes do todo. Não há diferença de natureza ou qualidade. A única diferença é de grau. Meus parabéns por finalizar mais uma parte aqui da maratona. Eu espero de coração que você tenha apreciado todos os ensinamentos aqui contidos e não deixe de revisitar todos os capítulos anteriores para fixar todas as ideias da mente. A gente sabe que esse conteúdo é poderosíssimo. Então, não deixe de estudar e de fazer todos os exercícios constantemente. Te espero no próximo vídeo. Até lá!